Olá pessoal, uma boa pedida principalmente para quem gosta de desenvolver uma atividade física é aqui na Praça Suzinete Ferreira, no setor Xavantina tem uma pista de caminhada aqui muito legal para você caminhar, para você malhar, para você ter um contato próximo com a natureza a praça é bem arborizada, pratique esporte, esporte é vida, saúde